Olá, tudo bem pessoal? Marcelo Stripoli falando, trazendo mais um vídeo de Windows 10 para vocês seguidores do site e do canal MS Week. Hoje trago uma dica muito bacana aqui para vocês, mostrando como conectar no servidor de FTP pelo explorador de arquivos, sem a necessidade de utilizar um cliente de FTP. Ok? Vamos fazer isso aqui no Windows 10, clicando aqui no explorador de arquivos, carreguei essa tela, vou clicar aqui em este computador, é nessa opção aqui que eu tenho que clicar, tenho que selecionar este computador, aqui desse lado eu clico com o botão direito, adicionar um local de rede. Abre esse assistente, super simples, clico em avançar, escolher um local de rede personalizado, novamente em avançar, aqui ele vai pedir para você o endereço de FTP, você vai começar colocando o FTP, dois pontos, barra, barra e o endereço do servidor de FTP que você vai configurar. Então, antes do endereço tem que vir lá, FTP, dois pontos, barra, barra. Então, eu coloquei aqui o FTP do meu site, clico em avançar, aqui nós vamos desmarcar a opção fazer logon anônimo, porque necessita de um usuário e senha praticamente todos os FTPs. Dificilmente você vai encontrar um FTP que faça logon anônimo e se você encontrar com certeza é algo que não é muito seguro. Então, aqui desmarcamos a opção de fazer logon anônimo, eu vou colar aqui o nome de usuário, ao qual eu vou me autenticar nesse FTP, clico em avançar, aí eu vou dar um nome para esse servidor de FTP que eu vou conectar. Então, defini aqui o nome, clico em avançar novamente, aí eu vou desmarcar aqui e abrir este local de rede, aí eu vou clicar aqui em concluir, aí ele aparece aqui em locais de rede, está vendo? A configuração que eu acabei de realizar. Se eu der dois cliques, aparece o conteúdo que eu tenho dentro do FTP, tá? E aqui eu já consigo fazer movimentação de arquivos, upload, download. Então, eu tenho aqui já acesso completo ao FTP que eu acabei de configurar. Vocês viram que é muito simples, né? Muito simples, uma opção que você tem. Talvez você esteja perguntando se eu utilizo dessa maneira, a minha resposta é não. Eu utilizo um cliente de FTP, o FileZilla. Mas, é claro que é sempre interessante a gente passar conhecimento e aprender as funcionalidades que o Windows 10 oferece para todos nós. É isso que eu queria passar para vocês aqui e, para finalizar, eu vou mostrar como vocês excluem essa configuração que foi realizada. Muito simples também, clicando aqui, este computador, nessa parte aqui, você clica com o botão direito, excluir. Pronto, você excluiu a configuração de FTP que você fez dentro do explorador de arquivos. Você não excluiu a pasta ou nenhum tipo de dado, você pode ficar tranquilo quanto a isso, ok? E aqui encerramos o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom e até o próximo. Quero agradecer mais uma vez você por ter visto esse vídeo. Muito obrigado, espero que ele tenha sido muito útil para você. E é claro que eu agradeço mais ainda se você puder se inscrever no canal, curtir os vídeos e também seguir a nossa página no Facebook. Muito obrigado e até o próximo. Obrigado. 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 Obrigado.